Eu converso agora com o advogado Alexandre, explica pra gente uma vitória, né? Porque às vezes acontecia maus-tratos dentro do próprio condomínio e não tinha o que fazer, agora já tem, né? Na verdade, qualquer lei que venha para proteger os animais e dar uma segurança maior à saúde deles, à integridade deles, é bem-vinda. No entanto, essa lei tem uma peculiaridade que a gente ainda tenta entender, porque a pessoa que vai fazer a denúncia, ela faz nos livros de ocorrência do condomínio, faz nas redes do condomínio e obriga que o síntico faça essa denúncia, por intermédio dessa feita inicialmente, aos órgãos responsáveis, sob pena de pagar uma multa que chega até 50 FPI's, que é condicionada ao condomínio, ou seja, acaba podendo vir a reverter uma situação a todos os outros moradores, quando na verdade seria muito mais rápido e muito mais simples a própria pessoa que visualizou e que percebeu aqueles maus-tratos fazer a denúncia diretamente à autoridade e a lei impusesse ao condomínio que ele fizesse, desse todo apoio para fiscalização, para verificação das informações ali prestadas, porque dentro do condomínio nós temos várias situações, além de fake news, há pessoas que não gostam de animais e ficam reclamando de latidos, pessoas que não se gostam, que não têm empatia, que têm algum atrito, às vezes por conta do próprio animal dentro do condomínio, então tudo isso gera um mal-estar, principalmente, e mais uma responsabilidade ao síntico, que já tem tantas outras responsabilidades e que poderia ser atenuada, que poderia ser simplesmente o dever de colaborar com as autoridades policiais. Existe também, cada condomínio é um caso, tem condomínio que tem as suas próprias regras, como é que é hoje e agora com essa lei publicada, como é que ela fica? Na verdade já temos a própria Convenção Regimento que regulamenta a questão dos condomínios, a parte interna do condomínio, onde fala que tem que manter a higiene pessoal dos animais, os locais que eles podem transitar ou não podem transitar e os cuidados que você tem que ter com os dejetos que esses animais deixam no percurso. Então é importante entender que essa lei, ela vem para beneficiar, é mais um poder que os animais vão ter de proteção. No entanto, eu vejo como uma forma de tirar das costas da responsabilidade da pessoa que visualizou, a pessoa que percebeu aqueles maus tratos, para um terceiro, que seria o síntico. E o síntico acaba tendo mais uma incumbência, porque a lei dá 24 horas para o síntico fazer essa, para estar esse BO na delegacia. Então é muito pouco tempo, não dá tempo de fiscalizar e nem de analisar nada, é simplesmente pegar aquela denúncia que foi feita e repressar para as autoridades policiais para que elas façam o seu trabalho investigativo. Muito obrigada, Alexandre, pelas informações. Segue no estúdio. Obrigada. Obrigada. Obrigada.